Umas coisas que eu tô percebendo esses dias, quer dizer, esses dias não, tipo assim, hoje, o que que eu tô baixando de jogo ali que é tipo assim, eu vi as anúncios que parecem legalzinho, que era tipo assim, o cara pegava o machado, cortava as árvores, vendia as árvores, chegava mais longe, e aí, não, falei, não, beleza, o jogo deve ser bom, gostei até, tô jogando bastante, eu tô no nível, na zona 5, tipo, esse jogo é feito em zonas, deve ficar na zona 1 milhão, e eu percebi que, tipo assim, algumas vezes repete, eu acho, e aí, não, tudo de boa, beleza, só que aí, vinha uns anúncios dos aplicativos normais, né, só que aí tinha um Oasis, que veio o quê? Era um aplicativo que era pra combater o VRChat, pelo amor de Deus, é, é tipo assim, Oasis, Start Your Second Life, lá no amigo, era pra dar soco no VRChat, era pra enfiar uma faca, assim, na barriga do VRChat, e assassinar ele, a faca, a soco, era pra espancar o VRChat, assim, em soco, quebrando a cara dele, até virar pó, porque, pelo amor de Deus, aquilo realmente, por exemplo, é um jogo bom, eu fui instalar, velho, e deve ser mesmo, porque eu fiquei, esperei umas 1 hora, e o jogo até agora não baixou. Na verdade, não demorou isso tudo, mas, ele é grande, com certeza, ele deve ter uns 2 gigas, e aí, tipo assim, tem um VRChat pra celular, tipo assim, é até bom, mas, não é tão bom assim, e tipo assim, o Oasis veio pra melhorar, porque, pelo amor de Deus, amigo, realmente parece VRChat, até desconfiei um pouco do começo, mas é só isso mesmo. E aí